Olá, meu nome é Lucas Gonçalves, eu sou auxiliar técnico atlético e eu fui convidado para responder 13 perguntas do quadro 13 na cana e antena. Vamos lá? Tenho aproveitado o tempo para estudar um pouquinho, mas tenho jogado bastante videogame e assistido a lives de sertanejo. Saudades dos meus pais, que estão em isolamento lá na minha cidade, em Porto Alegre. Com a minha mulher, que é quem mora comigo e convive diariamente. Na minha casa mesmo, é o lugar onde tem as minhas coisas e onde me sinto mais à vontade. Rock, um lutador. Melhor filme de todos os tempos. Tenho sim, nesse momento é importante a gente não descuidar da saúde. A gente tem variado bastante o cardápio, mas tem repetido muito o hambúrguer. Voltar à rotina de treinamentos na cidade do Galo e aos jovens do Atlético. Aprendizado do quanto é importante ajudar o próximo. Falando com os colegas através do celular e acompanhando o Atlético nas redes sociais. Paixão. Ah, ganhar de virada. O Galo é o time da virada. E em casa, a gente vira o jogo. Valeu!